Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou compartilhar com vocês essa receita para o seu almoço deliciosa, né? Que é de uma salada de maionese, farofa com miúdos, né? De frango e de um frango assado muito prático de fazer e saboroso. Bom pessoal, então nós vamos começar a preparar o nosso almoço pelo frango, né? Então aqui eu tenho esse frango que eu temperei ontem e deixei marinando de ontem para hoje. E para temperar esse frango, pessoal, eu peguei cheiro verde, cebola, alho, né? E azeite, bati no liquidificador com um pouquinho de sal também e coloquei por cima aí do nosso frango, fiz alguns furinhos com a faca, deixa eu tirar aqui para vocês verem, para o tempero entrar bem no nosso frango. Bom pessoal, aqui no meu fogão eu tenho uma panela grande já com água esquentando, né? E quando a água estiver fervendo, eu vou colocar o meu frango, tá? Se você quiser, você pode estar temperando essa água, caso o seu frango ainda não esteja temperado, tá? No meu caso, como o meu frango já está temperado, eu vou estar apenas adicionando nessa água. E aí eu vou deixar cozinhar por uns 15 minutinhos antes de levar ao forno. Isso vai facilitar no processo de cozimento, de assar o nosso frango no forno e vai diminuir aí mais que a metade do tempo que levaria para assar no forno. Bom pessoal, já coloquei então aqui o meu frango, né? Na panela e vou deixar aí uns 15 minutinhos, no máximo, tá? E enquanto isso, pessoal, já vou colocar também quatro ovos para cozinhar, para a gente também fazer uma maionese deliciosa. Bom pessoal, já se passaram então 15 minutinhos, né? Nos últimos cinco minutinhos eu peguei duas batatas grandes com a casca mesmo, né? Lavei as batatas, cortei em uns pedaços grandes, mas não tão grandes e coloquei aqui para cozinhar nos últimos cinco minutos juntamente com o frango, tá? Então, agora nós vamos transferir o nosso frango para uma forma. Bom pessoal, coloquei o meu frango aqui junto com as batatas nesta forma, né? Enquanto o nosso frango dá uma esfriada para a gente poder mexer com ele, eu vou preparar ali uma deliciosa farofa com miúdos de frango. Bom pessoal, então eu vou preparar a minha farofa, né? Então eu tenho aqui uma panela com um pouquinho de óleo. Para fazer essa farofa, eu vou utilizar. Aqui eu tenho um pouquinho de fígado que vem naquele saquinho de miúdos, né? Aqui eu tenho moela, tá? Eu juntei com um pouquinho de moela que eu já tinha também aqui em casa. Já dei uma cozida, cozinhei por 30 minutos na água temperada. Aqui eu tenho também um pouquinho de calabresa que eu gosto de usar, cebola, pimentão verde e pimentão vermelho, tá? Então vamos começar a preparar. E eu comecei adicionando então aqui a calabresa para dar uma dourada. Bom pessoal, a nossa calabresa já deu uma dourada. Eu vou adicionar então aqui o meu fígado. Enquanto o nosso fígado vai dourando, nós podemos adicionar também a moela, tá? Para dourar também. Bom pessoal, a nossa moela já deu uma boa dourada, né? Nós vamos então agora adicionar a cebola, tá? Vamos adicionar um pouco de cebola. Vamos adicionar também um pouquinho de pimentão, tá? Coloquei também aqui, pessoal, duas colheres de sopa de margarina, ó. E olha como já está ficando uma delícia essa farofa, hein? Eu piquei aqui em cima dois ovos cozidos, né? E agora eu vou deixar refogar um pouco aqui. E agora então eu vou começar a adicionar a farinha de mandioca, tá? Bom pessoal, eu adicionei então aqui farinha de mandioca e utilizei também um pouquinho de farofa de milho que eu tinha aqui. E olha só que delícia que está essa farofa. Bom pessoal, e a nossa farofa está pronta. Bom pessoal, a nossa farofa então ficou pronta. O meu frango está aqui nessa forma, eu coloquei um pouco de farofa dentro e amarrei as pernas, né? Agora eu vou regar com um pouquinho de azeite, né? E vou levar ao forno, tá? Por aproximadamente aí uns 30 a 40 minutos. Bom pessoal, então a farofa está pronta, o frango está no forno assando. Então agora nós vamos preparar a nossa maionese, tá? Então aqui eu tenho batata cozida já, cenoura, tá? Tenho pimentão vermelho e pimentão verde, tomate, ovo cozido, cebola e maionese, tá? Então agora nós vamos começar a preparar a nossa maionese. Vamos começar colocando aqui no nosso bol maior a cenoura e a batata. Bom pessoal, então coloquei aqui, ó, nesse bol maior a cenoura e a batata. Já vou dar uma misturada. E agora eu vou adicionar o tomate. Aqui também eu tenho cebolinha já picada. Mistura também. E agora que a gente já adicionou o tomate, vamos adicionar também o nosso pimentão. Eu não vou colocar todo esse pimentão. Se você quiser colocar viria, milho, fica à vontade, tá? Lembrando, pessoal, que eu já cozinhei a batata e a cenoura com um pouquinho de sal. Agora eu vou adicionar aqui um pouco de cebola. É a gosto, né? Esperar, pessoal, eu vou colocar aqui um pouquinho de pimenta. E um pouquinho de nada de sal, tá? Agora eu vou colocar aqui o ovo, né? Você corta assim em quatro partes. Vou colocar aqui, ó, total, três ovos e vou deixar um para decorar. Aproveitando, pessoal, vou falar para vocês que vai ter bastante novidade aí no canal. E uma das novidades vai ser a mudança aí do nome do canal, que a gente achou por bem mudar. Que algumas pessoas acham que só tem receita saudável no canal e às vezes acaba deixando de se inscrever, de visitar o nosso canal. E na realidade, quem acompanha o nosso canal sabe que a gente tem um pouco de cada, né? E receita saudável também não é só dieta. É poder fazer uma alimentação sem processos industrializados, sem conservantes. Bom, pessoal, e por último, agora eu vou colocar, então, maionese, né? Vou colocar aqui três colheres de sopa. Bom, pessoal, coloquei mais uma colher de sopa, né? De maionese. E vou terminar aqui de misturar. Bom, pessoal, terminei, então, de preparar a nossa maionese, né? E olha só que bonito que fica. Bom, pessoal, acabei de tirar o meu frango, né? Do forno. Olha só que bonito que ficou, bem douradinho, né? Aqui está a minha farofa e a maionese. Eu espero, então, que vocês tenham gostado dessa receita. E se você gostou, não esquece aí de deixar o seu like e compartilhe essa receita. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!